João, no livro de João nós somos informados de que certo dia Jesus pronunciou da seguinte maneira Eu sou o pão da vida João, capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e versículo 51 O que Jesus quis dizer que ele é o pão da vida? Jesus aqui, nessa passagem, ele está a afirmar que ele é o alimento espiritual que sustenta o seu povo Jesus é o nosso alimento, ele é quem nos sustenta, nós como seu povo